Uau! Que brusa linda! Ih, meu tamanho! Com licença? Eu gostaria de provar, por favor. É... a sua mãe está com você? Ou alguém que pode pagar por isso? Não, sou... só eu. Por quê? Ah, minha loja de vestidos é de alta qualidade. Pessoas famosas compram aqui. E esse é um vestido de mil e duzentos reais. Pode ser que seja um pouco caro pra você. Ok, não é um problema. Eu ainda quero provar. Olha, eu realmente não quero perder meu tempo. Deveria ir na Forever 21, ou outra lojinha barata. Oi, senhorita. Oi, eu. Não tenho muito tempo. Eu preciso de algo especial, tamanho pequeno, que se destaque. Ah, olha. E que tal este? É de luxo, parte da nossa coleção. Mas olhando pra você... Eu sei que você pode. Olha. Sim, ele é perfeito, na verdade. Eu levo. Ótimo. Eu te encontro no caixa. Claro. Três quadros à esquerda. Como é? A Forever 21. Com certeza devem ter algo no seu orçamento. Eu te disse que ela ia estar aqui? Uau! Eu não acredito que é realmente você. Podemos tirar uma foto? Sim, claro. Você vai chamar muita atenção quando usar esse vestido. Vão pensar que é uma celebridade? Ah, sim. É exatamente por isso que eu quero esse vestido. Ok. Seu total vai ser de R$ 1.320,00 com taxas. É, claro. Eu pago com cartão. Ótimo. Meus amigos não vão acreditar nisso. Muito obrigada. Sem problema. Aliás, como descobriram que eu estaria aqui? Tá todo mundo falando no Twitter. Olha. Todo mundo sabe que você está aqui. Não está passando. Deixa eu tentar de novo. E aí, funcionou? Porque eu realmente preciso desse vestido. Ainda não está passando. Quer tentar outro cartão? Não, isso é o único que eu tenho. Você se importa de pagar a vista? Tem um caixa aqui perto. Não, eu não tenho todo esse dinheiro. É por isso que eu queria usar o cartão. Você poderia me informar onde fica a Forever 21 mais próxima? Claro. Três quarteirões à esquerda. Eu não acredito que é a Alison Day. É a Alison. Eu também quero uma foto. Alison. Quem vai primeiro? O que está acontecendo aqui? Por que estão tirando fotos com ela? Você não conhece ela? Ela é Alison Day. Ela tem tipo 25 milhões de seguidores do TikTok. Então ela é famosa? Ela é multimilionária. Eu não acredito que você não sabe quem ela é. Com licença. Alison, você ainda quer provar o vestido? Oh. Hum. Na verdade, eu estou bem. Eu vou na Forever 21, já que é o único lugar que eu posso pagar. Eu não acredito que você não sabe quem ela é. Eu não acredito que você não sabe quem ela é. Eu não acredito que você não sabe quem ela é. Eu não acredito que você não sabe quem ela é. Eu não acredito que você não sabe quem ela é. Eu não acredito que você não sabe quem ela é. Eu não acredito que você não sabe quem ela é. Obrigado.